Fala galera, beleza? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Anderson Santos aqui do Dicas Cartola. Eu vou trazer aqui um vídeo pra vocês de dicas de liga clássica, tá? Esse vídeo aqui vai ser focado especialmente só pra ligas clássicas. Então vou trazer algumas estatísticas, algumas dicas pra ajudar todos vocês a mandarem bem nessa última rodada do Cartola, beleza? Pra você que nem se inscrito no canal, inscreva-se aqui no canal, deixa já o seu like aqui, porque vai ter muita informação, muito conteúdo legal pra te ajudar nessa rodada, tá? Lembrando que o Campeonato Paulista tá pra iniciar e em breve a gente vai começar também a produzir conteúdos voltados pra Rede Pitaco visando o Campeonato Paulista, tá? Então já fica atento, ativa o sininho aí pra você receber notificação de várias dicas, várias estatísticas, várias informações pra ajudar você também dentro do Rede Pitaco a mandar bem no Campeonato Paulista, beleza? Então vamos lá galera, o nosso time clássico aqui, eu vou colocar o Jean no gol, porque o Jean, de acordo com as últimas rodadas, é aquele que tem tido o melhor desempenho dentre todos os goleiros. A gente teve vários ciclos de bons goleiros dentro do Cartola FC, a gente teve a boa fase do João Paulo, do John, do Wilson, do Hugo, vários, vários goleiros mandaram bem durante o período, mas a gente percebeu que nessa reta final de campeonato o que tem melhor desempenhado dentro do Cartola é o Jean. Mas fora isso, ele também se destaca sobre os outros goleiros, porque ele tem um diferencial, que é a bola parada. Ele pontua bem com finalização em caso de falta e também faz gols de pênalti, ele é o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um adversário aí que cede muitos gols, cede muitos pênaltis para a equipe adversária. Se não me engano, é o segundo ou terceiro time que mais cedeu pênalti para adversário, tá? Outras boas opções de goleiro, como a PA, identifiquei aqui, seguindo uma linha muito próxima assim do Jean, mas aí também vai muito de acordo com o atual momento da equipe contra quem vai jogar, é o Santos, que é um goleiro bom para quem está buscando SG, então é um goleiro que deve pontuar principalmente com SG, talvez faça uma ou duas defesas difíceis nesse jogo, eu imagino até uma defesa difícil, vai enfrentar o Sport, que é o pior ataque como visitante do Campeonato Brasileiro. Então é um time que tem menos gols fora do que jogos, então é um goleiro que pode desempenhar bem. O Richard, do Ceará também, que vai pegar o Botafogo, que tem o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro, pode ser uma boa opção, nos últimos jogos ele tem pontuado bem, então acredito que pode ser também um bom goleiro para essa rodada. E se você não tem tanto patrimônio assim e quer tentar montar um time forte do meio para frente, a melhor opção é escalar o Marcos Felipe do Fluminense, ele vende 4 SG seguidos dentro de casa e o Fluminense vem jogando muito bem defensivamente no Campeonato Brasileiro nessa reta final de campeonato. Então o Marcos Felipe pode ser uma boa opção, você tem poucas cartoletas, ele custa aliás que é 1 cartoleta e 20, ele pode ser uma boa opção, você vai gastar pouco num goleiro que vai te retornar principalmente com o SG, acho muito difícil ele pontuar com defesa difícil nesse jogo, mas é um goleiro que é baratinho, deve pontuar com o SG, o SG está fazendo toda a diferença, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro, então é uma opção boa e barata para você poder escalar no seu time, tá? Então eu vou mapear esses 4 goleiros aí para uma liga clássica que eu imagino que vão desempenhar bem nessa rodada, vão pontuar bem, tá? Laterais, laterais nós temos bons nomes para laterais, hein? No nosso time aqui eu vou colocar o Calegari e o Abner Vinicius, o Calegari ele caiu bastante assim em produção de desarme, ele caiu bastante, nos últimos 5 jogos se eu não me engano ele tem uma média de 1 desarme por jogo, mas ele está sendo constante, ele está apontando sempre ali com o SG e com o desarme, o Fluminense é um dos times que tem maior probabilidade de SG nessa rodada, então eu imagino que o Calegari devia fazer uma boa pontuação nessa rodada, o lado esquerdo também ali do ataque do Fortaleza costuma ceder alguns pontinhos e desarme, então pode acontecer ali de voltar a pontuar bem com o desarme nessa rodada, tá? Então ele tem sido bastante constante, um jogo ou outro ele está apontando com finalização, com falta sofrida, então um lateral bem regular ali que eu acho que pode ser uma boa opção para essa rodada. O Abner Vinicius do Atlético Paranaense, eu acredito que ele vai jogar muito bem nessa rodada, acho que vai pegar um adversário que até favorece mais o jogo dele, um lateral bem ofensivo, o Jonathan vai segurar um pouquinho mais na parte defensiva, para dar liberdade para o Abner no outro lado, e ele vai aproveitar bem ali, imagino que ele vai aproveitar bem ali os espaços que o Patrick deva dar para ele ali. Então um lateral bem interessante, muito ofensivo, então um bom passe, uma boa bola parada quando ele cobra, ele finaliza para gol, então um lateral bastante ofensivo e é bastante interessante para esse jogo. Tem alguns jogos que ele estoura, faz bastante pontos com o desarme, então imagino que esse pode ser um jogo bem propício para ele. Ele tem uma média de dois armes por jogo, três gols, três assistências nesse campeonato, é um lateral muito ofensivo, então imagino que ele possa fazer sim uma boa pontuação nesse jogo contra o esporte. E outros dois laterais como a P.I. aqui que são bem interessantes para essa rodada. O primeiro é o Guilherme Arana, o melhor lateral do Cartola nessa temporada, a gente só não colocou o nosso time por conta de cartoletas, mas é um bom nome para essa rodada. O Guilherme Arana, oito assistências e quatro gols no Campeonato Brasileiro. Tem uma média de finalizações muito boa no jogo contra o esporte na última rodada. Os três gols que o Atlético marcou nasceram de jogadas que a bola saiu do pé dele. Então um lateral bastante interessante também para essa rodada. Se você tiver patrimônio, vale a pena escalar Guilherme Arana lateral do Atlético Mineiro. Vai pegar o Palmeiras praticamente todo remendado. Eu imagino que o Palmeiras deve ir a campo até mesmo com um time C, com muitos jovens em campo. Então acho que o Guilherme Arana pode ser sim uma boa opção. E um lateral bem fora da curva, se você quer diferenciar um pouco de lateral para uma liga clássica, eu vejo o Matheus Bahia, lateral do Bahia. Acho que é uma boa opção. Vai pegar o Santos muito remendado. Sem Marinho, sem Soteudo, muitos desfalques. Marinho e Soteudo aí que combinado representam mais de 60% dos gols do Santos no Campeonato Brasileiro. Então você vê que são caras ali que fazem muita falta para o time, principalmente agora, nesse jogo. O Santos todo remendado. Então acho que o Matheus Bahia pode ser uma boa opção. Ele tem uma média de três exames por jogo. Uma média básica muito boa de 2,5 pontos por jogo. Uma média básica para o lateral é muito boa. Ainda mais ele que tem pouquíssimos jogos. Se você for pegar então a média dele por minutos jogados é muito boa. E se ele segurar esse dia, acredito que ele vai fazer ali 8 pontos mais ou menos nessa rodada. Contra o Santos, repito, totalmente desfocado para essa rodada. Então na zaga, gente, não tem muito por onde fugir. Eu mesclaria ali jogadores do Fluminense, Atlético Paranaense, do Bragantino, que nem está aqui. Até mesmo o Atlético Mineiro aí tem alguns nomes interessantes para essa rodada. Acho que eu não fugiria muito desses times aí não. São times com maior probabilidade de SG nessa rodada. Então qualquer cinco pontinhos ali é muito bem-vindo nessa rodada. Eu economizaria um pouquinho na defesa porque do meio para frente tem uns bons nomes ali para a gente poder gastar a cartuleta à vontade. Na zaga, a gente está indo de Lucas, claro, e Liger. Cara, o Liger vem surpreendendo muito bem porque sem o Leo Ortiz, a gente imaginou que iria cair um pouquinho de produção. Mas ele vem pontuando muito bem, cara. Uma média de quatro desarmes por jogo nos últimos cinco jogos. Ou seja, ele está garantindo ali pelo menos quatro pontinhos por jogo fora SG. E o Atlético, o Atlético não, o Red Bull Bragantino tem muita chance de segurar SG nessa rodada porque vai pegar um Grêmio praticamente com um time D, com vários jovens, vários garotos da base. Então eu imagino que ele junta essa notícia que o Grêmio vai todo reserva. Nem o Renato Gaúcho vai para jogo. E o Red Bull Bragantino vem jogando bem, principalmente a parte defensiva nos últimos jogos. Tem chance de pontuar com SG. Eu vejo que o Liger pode ser, sim, uma boa opção para essa rodada. E do lado dele, eu vou colocar o Lucas Claro, que vem pontuando muito bem com SG. Vira e mexe, pontua com finalização, está marcando gols. Então pode ser um zagueiro bem interessante. Também tem chance de pontuar com o Desarmes nesse jogo. Muita chance de pontuar com o Desarmes nesse jogo. Então eu coloquei ali dois jogadores do Fluminense na nossa defesa porque a gente vê que é o time que tem o maior potencial de SG nessa rodada. Então a gente colocou os jogadores do Fluminense ali, fez uma dobra no nosso time. Colocou o Liger pela boa fase e o Abelio Vinicius com o lateral mais ofensivo. Outras boas opções de zagueiro para essa rodada, além do Lucas Claro e do Liger. A gente vê que o Júnior Alonso, querendo ou não, pode ser uma boa opção. Vai pegar um ataque do Palmeiras bastante modificado para esse jogo, com a cabeça já na final da Copa do Brasil. Pode ser uma boa opção. O Atlético Milano em casa joga muito bem. Então é uma defesa bem sólida dentro de casa, ao contrário de fora de casa. O Pedro Henrique do Atlético Paranaense, uma média de dois desarmes por jogo. Um zagueiro bem tímido ali, mas vem pontuando bem. Vem garantindo bons pontinhos, principalmente quando o Atlético segura o SG dentro de casa. O Victor Cuesta dispensa comentários. Melhorou muito sua média básica nos últimos dez jogos, mais ou menos, do Cartola. Vem pontuando até mesmo com finalização por gol, com falta. Então, nesse jogo contra o Corinthians, eu vejo que ele não vai ter tanta dificuldade ali com o ataque do Corinthians, que não vem jogando tão bem, principalmente com o Leal Natal. Então eu vejo que o Victor Cuesta pode ser também uma boa opção. E um zagueiro ali meio que fora da curva, se você quiser diferenciar um pouco para uma liga clássica. Eu vejo que o Oliveira, da Atlético Goianiense, pode ser também uma boa opção. É um zagueiro bem interessante, porque ele pontua com finalização, já tem gol marcado nesse campeonato. E através de dois exames por jogo aí no campeonato brasileiro, pode ser uma boa opção. Uma opção bem fora da caixa para essa rodada, se você quiser colocar um zagueiro um pouco diferente. O Oliveira, da Atlético Goianiense, pode ser uma boa opção, tá? Meias. Meias temos ótimos nomes para essa rodada. Está até difícil ali para fechar um trio bem legal. O Vina, acho que o Vina não tem muito o que falar dele. 13 gols, 9 assistências em 29 jogos. Praticamente quase que uma participação em gol do Ceará por jogo nesse campeonato brasileiro. Vai pegar um adversário já sem muita força. Ele caiu um pouquinho de produção, mas acredito que nesse jogo ele possa pontuar bem. Quanto Curitiba, para quem viu, ele deu um passe antes da assistência para gol. Ele criou boas oportunidades de gol para o Ceará. Porém, ele não fez aquela pontuação que a gente esperava. Mas ele pode ser uma boa opção para essa rodada. A Rascaeta dispensa comentários, o melhor jogador do Flamengo, junto com o Gabigol nos últimos jogos. Sempre querendo boas oportunidades de gol para os seus companheiros. No caso, o Bruno Henrique e o Gabigol, principalmente o Gabigol. Então, não tem por que deixar a Rascaeta de fora. Acho que a dúvida é a Rascaeta e quem são os outros dois que jogam do lado dele. Tem o Nenê, que vem desempenhando bem, principalmente nesses últimos 10 jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Desde que ele voltou de lesão, vem jogando muito bem. Tem um detalhe que o Fortaleza vem cedendo gols e assistência para a meia nos últimos jogos. Cedeu 5 gols para a meia fora de casa o Fortaleza. Então, já está a situação resolvida, não vai mais ser rebaixado. Vai pegar um Fluminense que tem uma opção ainda de ir para a fase de grupos da Libertadores. O Nenê pode ser uma boa opção ali. Já está praticamente garantido no nosso time. 8 gols e 4 assistências no Campeonato Brasileiro. Um cara que também pontua muito com falta sofrida. Então, é um cara da bola parada, do escanteio, do pênalti também, se tiver pênalti para o Fluminense. Então, o Nenê está garantido no nosso time aí. Outras boas opções que a gente vê para essa rodada é o Johan. Por que não colocar o Johan? O Johan, por mais que ele tenha caído um pouquinho de produção, é um cara que pode ser o diferencial nesse time do Atlético Mineiro. Junto com o Arana, esses últimos jogos aí do Atlético Mineiro, é o cara que tem desempenhado muito bem. Então, pode ser um bom nome para essa rodada. Sendo que o Palmeiras também fora de casa tem levado muitos gols de meia. Já levou 5 gols de meia nos últimos 5 jogos. Fora assistências que foram duas. Então, o Johan pode ser uma boa opção também, um diferencial para o seu time. Você precisa tirar ponto? Pode ser o Johan também uma boa alternativa ali. Fora ele, também tem o Rodriguinho. Fora os 3 gols que ele fez contra o Fortaleza, é um cara que voltou bem depois desse tempo parado por conta de lesão. Ele tem desempenhado bem, não tem refletido tanto em pontos para a Fantasy Game, mas é um cara que tem feito a diferença para o Bahia nos últimos jogos. E o Santos para a meia já levou 3 gols e uma assistência nos últimos 5 jogos. Então, o Rodriguinho ali fazendo uma dobradinha com o Gilberto pode ser uma boa opção ali para o seu meio campo. O Bahia que ainda tem uma ambição dentro do Campeonato Brasileiro que é buscar uma vaga na Sul-Americana. Lógico que não depende só dele, mas vai pegar um adversário, é um jogo super favorável para ele. Vai pegar um adversário totalmente reserva, com muitos desfalques, que é o Santos. Então, o Rodriguinho pode ser uma boa opção para essa rodada. Ele sozinho foi bem, e aí ele com o Gilberto também foi muito bem nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O Rodriguinho pode ser uma boa opção. Tem o Lima do Ceará, que você que precisa tirar muitos pontos pode ser uma boa opção também. Ele vem pontuando muito bem com média básica dentro de casa nos últimos jogos. Tudo bem que é um cara que não é muito artilheiro, não é um cara de muita assistência, é um cara mais ali no meio que finaliza a jogada, mas ele pode ser uma boa opção também. Uma boa carta na manga, se você quiser diferenciar, se você quiser tirar muitos pontos nessa rodada, pode ser uma boa opção também. E tem um detalhe também que pouquíssimo a gente está falando que é o Galhardo. A gente tem que esperar as notícias que vão ainda surgir no decorrer do dia, para saber se ele vai começar como titular ou não. Mas tem o Thiago Galhardo, ele que está buscando a artilharia, ele entrou contra o Vasco principalmente por conta disso. Então, contra o Corinthians, eu imagino que o Abel pode encaixar o Galhardo no meio desse time. Até mesmo como titular ele pode aparecer. Então, tem o Thiago Galhardo ali com uma cartinha na manga, que pode ser uma boa opção para essa rodada. Lembrando que ele tem 17 gols, está empatado com o Luciano, o Claudinho e o Marinho. Eu imagino muito que passa na cabeça dele, que ele quer ser o artilheiro desse campeonato. Vai brigar, é um jogo nada fácil para ele, mas é sim também uma boa opção, principalmente para a Liga Clássica. Agora, vamos para o ataque. O ataque é Claudinho, dispensa comentários. Não preciso nem falar muito dele, vai pegar um Grêmio totalmente remendado para essa rodada. A melhor opção para mim de capitão para essa rodada de capitão é o Claudinho, dispensa comentários. Aí, no ataque, você pode fazer várias brincadeiras ali, formar várias duplas diferentes ali para colocar junto com o Claudinho. Tem o Gabigol, últimos cinco jogos, cinco gols, nos jogos válidos pelo Cartola, então vive uma fase espetacular. Nem vou contar a média básica dele aí, sem gol e sem assistência, que vem pontuando muito bem dentro do Cartola. Então, o Gabigol vem jogando muito bem, é um cara que está muito motivado, um cara que está jogando muito bem pelo Flamengo, tem sido muito importante. Vai pegar um São Paulo que vem com uma zaga bastante modificada, mas ele é um cara que não pode ficar de fora, na minha opinião, para essa rodada. O terceiro atacante, a gente colocou o Gilberto do Bahia, vem pontuando muito bem com média básica, que o Santos fora de casa, a zaga reserva do Santos já não é confiável, e nos últimos cinco jogos já levou três gols, duas assistências de atacante. Então, o Gilberto vem pontuando muito bem com média básica nos últimos jogos, e fora os gols que ele marcou, então a gente imagina que esse pode ser um grande jogo dele, para fechar a tampa do caixão ali do Bahia, porque não fez uma temporada tão boa. Então, ele pode ser uma boa opção de ataque. Tem o Fernandão do Goiás, precisa guardar a notícia para saber se ele vai para jogo ou não, mas é um cara que vem jogando muito bem, foi muito importante para o Goiás nos últimos jogos. O Fernandão fez cinco gols nos últimos sete jogos do Goiás fora de casa, precisa saber se ele vai para jogo ou não, mas é uma ótima opção, até porque pelos números dele, pô, cinco gols nos últimos sete jogos fora de casa, por pouco, o Goiás não se livra do rebaixamento, vai pegar um Vasco muito desmotivado, já praticamente entregue para o Campeonato Brasileiro, eu imagino que o Vasco não vai ganhar esse jogo, mas o Fernandão pode ser um bom diferencial para o seu time. E tem alguns outros nomes aqui que eu anotei que podem ser bons nomes para essa rodada. O Luiz Henrique, atacante do Fluminense, para você que quer diferenciar um pouco, nos últimos três jogos ele vem pontuando muito bem, com vários scouts, a média básica dele está bem interessante, vai cair ali no lado do Júnior Tavares, que é um lateral que cede bastante ponto para atacante adversário. Então, é um atacante bem interessante, fora isso que o Sport fora de casa cedeu três gols nos últimos cinco jogos, onze finalizações, pode ser um bom nome para essa rodada. O Ítalo, atacante do Red Bull Bragantino, pode ser um nome bem interessante para essa rodada, dois gols nos últimos dois jogos, dentro de casa, atacante bem interessante, o Grêmio fora de casa já vem levando muitos gols de atacante, e aí vai vir com o time totalmente reserva. Então, o Ítalo pode ser um diferencial, para você que está buscando pontos, buscando pontos, querer tirar diferença, fazer uma dobradinha do Red Bull Bragantino nessa altura do campeonato, até vale a pena. Antônio, realmente, acho que não, mas nessa rodada acho que vale a pena. E o Léo Chou do Ceará, acho que pode ser uma boa opção para essa rodada. O Botafogo vem levando muitos gols ali no lado direito da sua defesa, ali no lado do Kevin, então pode ser uma boa opção. O Léo Chou, ponto esquerdo do Ceará, que está jogando muito bem, principalmente nesses jogos que ele está atuando, quanto o Curitiba fez uma boa partida, deu assistência para gol. Então, o Léo Chou, acho que é um bom nome também para você diferenciar. E tem um nome também muito importante que eu não falei, que eu deixei de propósito por último, que é o Luciano do São Paulo. Nos últimos cinco jogos do São Paulo, ele fez cinco gols. Os últimos gols do São Paulo foram dele. Então, é um cara que, cara, está brigando pela atilharia, eu acho que ele vai dar muito sangue nesse jogo. O Flamengo, a princípio, vai ser um William Arão na zaga, então, ser um William Arão faz toda a diferença ali para o time do Flamengo. Então, acho que o Luciano pode ser uma boa opção de atacante também. Capitães, você está tranquilo no campeonato aí, está tranquilo no Cartola, acho que não vale a pena de inventar muito. Ou é Claudinho, ou é Gabigol, ou então, até mesmo, acho que o Arrascaeta pode ser uma boa opção. Para você que quer diferenciar um pouquinho aí o capitão do seu time, cara, precisa tirar pontos, precisa correr atrás. Pode ser um Nenê, pode ser um Gilberto, pode ser um Rodriguinho, pode ser, tem boas opções de capitão para essa rodada, tá? Colocar ali talvez três nomes, talvez fechar uma zaga de um time confiável para a SG na zaga, colocar dois, três nomes ali na zaga, por exemplo, do Fluminense, fechar uma zaga ali de um time que é confiável para a SG, pode ser uma boa opção também para você poder conseguir tirar esses pontos, né? Porque está difícil. Pode fechar uma zaga do Bragantino, uma zaga do Fluminense, até mesmo a zaga do Atlético Paranaense, são zagas ali, as zagas que eu vejo que são mais confiáveis para a SG, para garantir aqueles pontinhos essas além de SG, acho que pode ser uma boa opção ali fechar essas zagas aí e aí do meio para frente, cara, vai com tudo sem meio, sem medo, mas com peças que você confia que vão pontuar bem. Beleza? Esse aqui é o nosso videozinho, expliquei aqui o porquê de escada escolher o nosso time clássico, dei algumas opções, algumas dicas aí para te ajudar nessa rodada, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreva-se no canal aqui, comente aqui embaixo se você gostou desse vídeo, para a gente estar postando outros vídeos aí, beleza? Outra coisa também a gente vai postar daqui a pouquinho um vídeo de liga de tiro curto também com algumas análises, alguns diferenciais para você poder imitar nessa rodada, beleza? Tamo junto galera, boa sorte e até mais, muito obrigado por tudo nessa temporada, foi uma temporada corrida, difícil, puxada para a gente, mas a gente conseguiu aí gerar bastante conteúdo, bastante informação para te ajudar a imitar do Cartola, beleza? Tamo junto, é nóis, forte abraço e fui!